De volta já aqui com o Bem Assim. Olha só, pessoal, amanhã vai acontecer aqui uma ação, um evento super legal. É o Wine Day. E pra falar sobre esse evento, eu recebo aqui o organizador Iveson Rebello. Muito bom dia, Iveson. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o Wine Day. Terceira edição já, 2016, 2017, agora 2018. Qual que é a expectativa? Bom, a expectativa é ótima. Nós vamos, já estamos na terceira edição, as outras duas, a gente teve uma receptividade muito boa do público, todo mundo elogiou e estamos aí na terceira edição. Como é que funciona o evento? Vamos explicar pro pessoal de casa. Pronto. O evento funciona da seguinte maneira, o cliente compra o ingresso lá de forma antecipada, compra o ingresso na Mr. Frios mesmo, de forma antecipada por R$ 80,00 e no dia do evento a R$ 100,00. O cliente preenche uma ficha cadastral básica com os dados, no dia chega na loja, dá o seu nome, entra e ganha uma taça. A taça é o passaporte para o evento, que é uma taça ISO, que é uma taça própria para degustação. E aí são mais de 100 rótulos para pegar a pesca aqui, são mais de 100 rótulos, né? E além de você experimentar esses rótulos, tem mesa de frios e pães para o público. Todo mundo faz a degustação desses 100 rótulos, como é que funciona isso? A vantagem do evento é essa, pra quem gosta do mundo do vinho, gosta de degustar, a taça da gente é uma taça própria para degustação, que é a taça ISO, que ela tem cerca de 210ml e você vai ter à disposição 100 rótulos e você fica à vontade de escolher quais rótulos vai querer experimentar. Você vai querer experimentar. É. E aí para complementar ainda tem os frios e os pães. Exatamente. Esse ano vai ter uma novidade, esse ano, que os outros anos teve, mas menor. Esse ano a gente vai começar a trabalhar lá na Mr. Frios com pães. Então a gente vai aproveitar o evento para lançar os pães que nós vamos trabalhar na loja. Além dos frios que já trabalhamos. Então, muito bom gente, gostei. Vamos falar um pouquinho das experiências anteriores, né? Você já falou, teve 2016, teve 2017. Como é que foi? Foi diferente, né? Porque eu estava aqui comentando nos bastidores que essas edições, elas aconteceram em um hotel aqui de Maceió. Exatamente, Mara. A primeira edição e a segunda a gente fez num hotel aqui em Maceió. Esse ano a gente, mas a gente sempre tinha a ideia de fazer o evento na própria loja. Então, aí esse ano a gente ampliou o nosso espaço e agora a gente tem disponível um espaço para fazer o evento na própria loja. Então, ficou melhor assim por conta do, além da degustação, a gente oferece um desconto especial para os clientes que vão estar lá nos vinhos do evento. Então, ele vai ter um desconto só no dia do evento para ele poder comprar o vinho na hora. O vinho que ele gostar, ele pode comprar. Que massa, muito bom. E outra coisa, o que o público vai poder esperar de hoje, né? Você já falou, né? Já adiantou que tem a novidade dos pães. O que o pessoal vai poder... De hoje não, de amanhã. De amanhã. O que o pessoal vai poder esperar de amanhã? O que o público que já garantiu o ingresso vai poder contar amanhã? Pronto. Quem já garantiu o ingresso pode esperar. É um evento organizado. Nós vamos ter geradores, vamos ter a taça para o cliente poder degustar. Além de 12 importadores. Então, vão ser mais de 100 rótulos de 12 importadores com vinhos de diferentes nacionalidades, tintos, brancos, espumantes e vinhos do mundo todo. A pergunta que não vai calar, ainda tem ingresso? Bom, infelizmente os ingressos acabaram. Mas quem ainda tiver interesse em participar, pode acessar o nosso Instagram, que é o Mr. Frios, e procurar lá a foto do sorteio. Nessa foto lá, a gente está fazendo um sorteio, que é... Basta seguir as regrinhas básicas lá e às 18 horas de hoje, nós vamos sortear. Ah, então ainda tem chance para quem quiser ir. E a procura está tão grande, que eu já fiz essa pergunta aqui nos bastidores, mas eu quero que o Wilson fale para a gente. A procura está sendo muito grande, né? Todos os eventos aí de vocês durante esses anos, esgotados os ingressos. Exatamente. Quais que são as previsões para o ano que vem, para o próximo evento? Tem planos de fazer esse evento? Duas edições no ano? Agora, como eu falei, como agora a gente tem um espaço lá na loja, então a expectativa da gente é fazer até mais de um evento por ano. A gente vai ter um espaço novo lá dos pães, que também vai ser um espaço para degustação. Então, o cliente, a gente vamos organizar eventos com fornecedores, parceiros nossos, por exemplo, com um prato e uma harmonização de um vinho. Então, vai ter, provavelmente, vai ter mais de um evento por ano agora. Então, o pessoal já pode ficar aí na expectativa, tá? Para aguardar quem não conseguiu garantir o ingresso. Já me fizeram aqui uma pergunta. Como é que é a relação com as importadoras, né? De vocês, com as importadoras, clientes, como é que funciona? Bom, no evento, nós escolhemos as 12 principais importadoras que nós trabalhamos durante o ano. Então, são parceiros nossos que a gente trabalha o ano todo. Então, aí, só para somar. São grandes rótulos. Vou ter rótulos de todo tipo. Tanto os vinhos mais jovens, como os vinhos mais encorpados. Vai ter todo tipo. E cada stand vai ter um sommelier da própria importadora para explicar sobre o vinho. Para deixar o cliente bem informado. Muito bem. Estão perguntando aqui. Eu não sou do mundo dos vinhos, mas eu estou só seguindo aqui as instruções. Estão perguntando, velho ou novo mundo? Vai ter os dois. Nós vamos ter velho mundo e novo mundo. Todos os importadores vão apresentar... Quase todos vão apresentar rótulos do novo mundo e do velho mundo. E alguns só novo mundo. Como do Grande do Sul, nós vamos ter espumantes também, que é só daqui do Brasil. É um evento também para o pessoal que não entende muito de vinho, como eu, por exemplo? Ou não? Mais os amantes de vinho que comparecem? Ah, não. É uma ótima oportunidade para quem está iniciando no mundo do vinho também. Além de quem já está no mundo do vinho, para os iniciantes também. Porque, como eu disse, vai ter um sommelier explicando. Então, você pode tirar suas dúvidas à vontade com o representante da empresa. E você vai além de poder degustar. Então, você pode até pedir uma orientação. Ou começa por qual rótulo, termina em qual. E é bem legal para quem está iniciando também. É verdade. Até porque o vinho, ele tem sido inserido na rotina de muitos brasileiros. Não só dos brasileiros, né, gente? Acho que no mundo, assim. Tem muita gente que está se apaixonando pelo mundo dos vinhos. Então, pode ser, inclusive, uma ótima oportunidade para as pessoas, como o Wilson colocou, né? Até que estão começando, que estão aí adentrando nesse universo, poder se especializar ainda mais, né, Isson? Exatamente. Vai ter... O cliente vai ficar muito à vontade para tirar qualquer dúvida que ele tiver. Que o nosso mercado de vinhos aqui em Alagoas tem crescido muito. Então, tanto em variedade como em... É uma palavra assim, litragem. Então, o pessoal está consumindo mais e está consumindo outros tipos de vinho. Não está mais num tipo, só num Cabernet Sauvignon. Agora, o cliente está mais focado em conhecer outras uvas, em conhecer outros tipos de vinho. Então, está crescendo. O mercado está... Vem crescendo. Muito bom, gente. Olha aí, se você se interessou, você, né, não... Talvez você já tenha comprado ingressos. Mas se você ainda não tenha comprado a sua entrada, ainda dá tempo de concorrer lá no Instagram da Mr. Freezer. Mr. Freezer, lá no Instagram. Procura lá a foto oficial do sorteio para você seguir as regrinhas e participar do sorteio. Mas aí, caso você também não consiga, não fique triste, tá? O pessoal está planejando aí outras edições desse evento. E é claro que fica aí também uma ótima opção para você que já conhece, né? Já entende um pouco desse universo de vinhos. E também para você que está aí querendo entrar. Tá aí, ó. Foto oficial do sorteio. Dois ingressos, tá? Para a terceira edição do IND. A gente está colocando aí na tela para vocês verem. Essa é a imagem. Então, corre lá no Instagram da Mr. Freezer, procura ela, segue as regrinhas para você aí estar concorrendo. E já tem um bocado de curtida, viu, gente? E vários comentários. Está sendo muito bem desfrutado, viu, esse evento? Está sendo ótimo. A expectativa é maravilhosa. Muito bem. Obrigada, Wilson. Obrigado a você pela sua presença. Que sucesso, né? Já vai ser um sucesso em Desasábeis. Mas mais sucesso ainda para vocês, ela da equipe da Mr. Freezer. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa boa para rolar aqui no programa. Eu falei logo no começo, né, que hoje é o Dia Nacional do Riso. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse dia, né? Sobre os benefícios de rir. Não sai daí, não.